Olá, graças e paz, eu sou o professor Juliano Fraga, seja muito bem-vindo ao nosso canal, você inscrito ou não, aqui nós vamos esclarecendo algumas dúvidas de internautas e a dúvida de hoje, um irmão nos mandou uma mensagem e a pergunta era sobre Bartimeu. Na verdade, ele queria saber sobre Bartimeu, mas também sobre Timeu, o pai de Bartimeu e se é verdade ou se há veracidade no que ele ouviu no púlpito de sua igreja. Ele disse que dois pregadores foram lá e pregaram sobre Bartimeu e sobre uma história histórica do pai de Bartimeu, um tal de Timeu, se realmente os olhos de Bartimeu foram arrancados por conta de uma ação, de uma atitude, uma reação de seu pai contra o Império Romano. E ele disse que depois ele foi pesquisar no YouTube e ele encontrou um pregador famoso pregando essa mesma mensagem. Eu não sei qual é a ideia de famoso dentro do reino, não vou entrar nesses pormenores, mas ele disse que um pregador famoso também pregou esta verdade. Qual é a história que ele ouviu no púlpito de sua igreja? Segundo ele, o próprio Timeu, que é pai de Bartimeu, ele era um homem bem-sucedido e após ele se aposentar, ele era um militar, até mesmo um general de um exército das Forças Armadas de Betel e que após se aposentar, por conta de anos dentro deste trabalho mesmo, ele acabou sendo bem-sucedido, ter finanças, enfim. E que certa feita, Roma agora domina Jerusalém e começa a cobrar impostos. E por conta disso, ele perdendo parte de sua riqueza, ele se rebelia contra Roma. Ele forma ali um exército e ele se coloca em oposição contra Roma. Por conta disso, ele vai ser crucificado, mas antes disso, segundo este irmão, o pregador dissera que Bartimeu, filho de Timeu, foi levado perante ao pai e arrancaram os olhos de Bartimeu diante do seu pai. Por conta dessa revolta, culminantemente aí, teve os olhos vazados por conta de uma ação do pai contra o Império Romano. E por causa disso, o cego Bartimeu. Ele é cego porque teve os olhos completamente arrancados. E aí, qual é a fonte que este pregador famoso citou? E esses dois pregadores que ministraram no púlpito de sua igreja, com todo respeito ao pregador famoso e esses dois irmãos que pregaram, eles disseram que a fonte era Flávio Joséfo. E aí veio a pergunta deste irmão. Estou aqui com a Bíblia aberta em Mateus, capítulo 20, versículo 29 até o 34. E, na verdade, ele quer saber se existe uma hipótese, se é hipotética da menção do pai de Bartimeu nos escritos de Flávio Joséfo. Se há fundamento, essa mensagem, se há veracidade, essa mensagem. Primeiro, nós devemos procurar evidências internas dentro dos textos bíblicos. Aqui em Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34, nós não temos essa informação. Quando nós olhamos para Lucas 18, versículo de número 35 ao 43, e Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, textos paralelos a Mateus, que mencionam a ideia do cego, a cura do cego, nós não temos nenhuma informação sobre ele ter tido os olhos completamente arrancados, consequência de uma revolta do seu pai Timeu contra o Império Romano, que seu pai foi um general do exército ali nas regiões em Betel. Nós não temos dentro das evidências internas. Quero até aproveitar aqui, você que vai ler Mateus 20, aqui no versículo 29 ao 34, Lucas, capítulo 18, do versículo de número 35 ao 43, e Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52, você vai perceber que aparentemente existe uma contradição. A Bíblia não existe nela essa contradição inerrante, infalível, inspirada. E aí nós vamos ter tanto Mateus quanto Marcos citando que Jesus saía de Jericó e aí ele encontra um cego. O Mateus vai registrar dois cegos, enquanto Marcos registra um. Aqui não há problema, o Marcos enfatizou a cura somente em um, o cego. Enquanto o Mateus, ele citou que houvesse dois. Então não há contradição nisso. Eu posso estar em um ambiente, você que está me assistindo também, e quando nós for registrar aquilo que nós presenciamos, pode ter alguma mudança. Você pode citar, por exemplo, que existiam três pessoas. E na minha citação, eu posso enfatizar somente um fato importante que aconteceu em torno de uma pessoa. Isso não quer dizer que eu não estive dentro desse ambiente ou não presenciei aquela cena e assim também o seu caso. Apesar que Marcos, ele não era discípulo de Jesus, mas segundo o Papias, um dos pais da igreja, o Evangelho de Marcos, ele é o primeiro, segundo a ideia da fonte que, um outro estudo para um outro dia, mas que Pedro citou para Marcos os acontecimentos e aí Marcos registrou. Mas a aparentemente problemática que nós encontramos já é em Lucas. Porque Lucas vai citar que Jesus estava perto de Jericó, enquanto Marcos e Mateus citam que Jesus estava saindo de Jericó. Existem três interpretações sobre estes textos. Por exemplo, a primeira vai trabalhar com a antiga e a nova Jericó, que Jesus estava entrando em uma e saindo na outra. Existe também a possibilidade da ideia de que tanto o Marcos e Mateus quanto o Lucas, eles não se contradizem. Quando o Lucas cita perto de Jericó, é na saída. Perto de Jericó saindo. Mas a terceira possibilidade, a interpretação, acontecimentos distintos. Que o cego citado por Lucas não é o mesmo citado por Marcos e Mateus. Bom, mas a pergunta do irmão não é essa. É sobre se realmente, de fato, existe algum lugar ou na Bíblia, ou algum documento, alguma fonte primária, que trate essa questão, se realmente haverá cidade aí sobre todo esse bojo, esse arcabouço, em volta deste texto de Mateus, Marcos e Lucas. A minha resposta vai decepcionar muitos, e com todo o respeito estou dizendo isso, mas é fantasiosa essa pregação. Não existiu esse acontecimento. Você não tem uma fonte primária. Não é verdade. Excitar Flávio e José, nós precisamos tomar muito cuidado. Muitas pregações fantasiosas, alguns pregadores querem colocar as suas invenções ou fantasias dentro dos escritos de Flávio e Joséfo. O que não é verdade. O Flávio e Joséfo, ele nasce provavelmente no ano 36 ou 37, depois de Cristo, e ele vai falecer no ano 100, depois de Cristo. Ele é filho de uma família sacerdotal, ele estuda com os fariseus, com os saduceus. Há quem diga que ele teve também um tempo de experiência com os essênios no deserto, aquela ideia monástica, mas que ele se alistou ao exército judeu e que, em suas revoltas contra Roma, ele acabou sendo aprisionado, mas ele caiu nas graças de Vespasiano, que assim o acolheu e ele passou a pertencer a Roma. E aí ele vai escrever algumas obras, como a Guerra dos Judeus. Ele vai escrever Antiguidades Judaicas e também Antiguidades dos Judeus. Quais destas obras citam essa fantasia? Nenhuma. Flávio e Joséfo não cita nenhuma história de Timeu que se rebeliou contra Roma e foi crucificado, mas antes disso pegaram o seu filho Bartimeu e arrancaram ou vazaram os seus olhos. Isso não é verdade. Então, ponto. Não é verdade. Alguma obra de Joséfo cita algo que alguém poderia destoar aí do pensamento ou da escrita de Joséfo? Ele escreve nas antiguidades dos judeus, ali o contra Apion, por exemplo, ele cita quatro referências de um Timeu. Ele faz quatro citações. Três delas aparecem na parte 1 dessa obra e uma referência na parte 24. E esse Timeu não tem nada a ver com o pai de Bartimeu ou dessa rebelião, desse acontecimento pregado por estes pregadores. Nada tem a ver. Ele é o escritor da região de Alexandria e quando o Joséfo faz citação de Timeu com mais outros que ali aparecem, é tratando de inverdades que esses historiadores levantaram. Esses escritores aí levantaram. E ele só cita isso de Timeu. É apenas uma rápida menção. Não tem nada que possa harmonizar com essa história aí fantasiosa de pregadores. Eu encontrei essa fonte no Google, por exemplo, alguém pode dizer. Sim, você pode ter encontrado essa fonte no Google. Mas quem colocou esse registro no Google, ele deu a fonte? Não tem fonte. Então não tem fonte primária, não tem nenhum documento e nenhuma evidência interna bíblica para dizer que o Bartimeu teve os olhos arrancados e que o pai dele pertenceu como general ao exército de Betel em uma revolta contra Roma, porque ele estava perdendo os seus bens, um homem bem sucedido, e que nestas rebeliões ele acabou sendo aprisionado, levado a ser crucificado e teve o seu filho antes da crucificação diante dele com os olhos arrancados pelo Império Romano. Então fica aqui com todo respeito a quem pregou sobre isso. E se você pregou, não pregue, porque essa história não é verdade. Você não tem nenhum documento. E Flávio Joséfo não disse isso. Mais uma vez, citando Flávio Joséfo, mas nas obras de Joséfo não tem nada registrado sobre essa fantasia falaciosa que foi pregada nos cúlpitos e continua sendo pregada. Com certeza, pessoas que já pregaram essa mensagem, que não tem a humildade de reconhecer que não existe essa fonte, vão comentar aqui e tal, mas minha preocupação não é essa. Se caso alguém pregar isso ou disser isso para você, é simples. Diga para ele, cadê a fonte? Onde está registrado? Qual é a página? Se ele citar Flávio Joséfo, diga qual é a obra e qual é a página. Não tem essa página, não tem essa obra, e Flávio Joséfo não disse isso. Deus te abençoe. Aqui nós vamos de Bíblia. E até a próxima. Faz a sua pergunta aí nos comentários. E é sempre um prazer tê-los aqui para juntos crescermos no conhecimento e na graça. Até a próxima. Deus abençoe.